Oi, turma! Olímpia, o arce lateral. Vamos ver só aí, Flamengo e Olímpia no Maracanã. Flamengo vai enfiar uns três desse Olímpia aí, acabou. Flamengo vai enfiar uns três desse Olímpia, que é o Timar. Ah, louco! Tá certo? Bruno Henrique, Gabigol, Rascaeta, Everton Ribeiro. Tá jogando a cavalaria toda, pelo amor de Deus. Só no Brasil tem tanto jogador crescido igual o Flamengo. Ai, ganhado uns 3x0 hoje aí. Valeu, se inscreve aí. Vai começar o jogo do Flamengo já? Acabou de acabar o jogo do São Paulo e o São Paulo perdeu, já é. Já faz quatro jogos, hein, mano? Faz quatro jogos sem vencer, tá certo? Quatro jogos sem vencer, o São Paulo perdeu pro time do Steve Tyler. Pro Steve Tyler era o 20, já viu? O time do Steve Tyler o São Paulo perdeu, meu irmão. Pelo amor de Deus, quatro jogos, não jogou nada. Jogou nada o time hoje. Tá louco, rapaz. Pelo amor de Deus. Agora deu o Flamengo enfiar uns 5x6 no Olímpia. Já pensou? Agora deu o Flamengo enfiar uns 5x, o São Paulo perdeu pro time do Papa, acabou. Pelo amor de Deus. A gente não tá jogando nada, hein, irmão? Ó, se jogar desse jeito aí, acabou. Jogar desse jeito aí, num passo do Corinthians, num passo do São Lourenço. Cada jogo é uma história. Beleza? Mas é bom começar a voltar a jogar bola, hein? Você acha que o time do São Paulo é bem limitado? Vamos bem agora com o Ramos Rodrigues e com o Lucas, pra ver se dá uma melhorada. Ó, o Flamengo tá no ataque. O Flamengo vai fazer gol. Com 30 segundos de jogo, o Flamengo já foi pro ataque, rapaz. Pô! Caralho! E o São Paulo não dá um chute no gol, cara. Foda-se que é na Argentina, rapaz. Porra! O treinador dos caras é o Steve Tyler, rapaz. É a cara do Steve Tyler, o treinador dos caras, rapaz. Que porra, caralho! Já faz quatro jogos que o São Paulo não ganha, rapaz. Porra! Que bosta! Aí vai... Tomar no rabo. O Flamengo joga, rapaz. Dá o Flamengo, 37 minutos. Falta pro Flamengo agora. Falta pro Flamengo agora. Vem, ó, uma rascaeta na bola. Aí, ó. Aí, ó. Ó, quase... Falta jogada ensaiada. É o Timácio, eu acho. Eu vou falar, eu acho... Eu acho o Timácio de... Eu... Mano, Flamengo e Palmeiras é muito acima entre os outros tudo. Vê o Palmeiras ontem contra o Galo. A aula de futebol. E agora o Flamengo. Ah, duro. O Olimpio meteu a bola na trave, cara. Primeiro ataque deles mesmo. O Olimpio... Ó, o Flamengo. O Flamengo tá bem no jogo aí. Os caras vão lá. Quase faz o gol. Ó, falta. A rascaeta é te agotar. A gente se gosta de uma chegada do Gamalá também. Não é qualquer coisa. Tu perde viagem. A vitória de golpes na bala. Tu perde viagem. É, libertadores, né, irmão? Lázio e o Olimpio faz o gol. Vai mostrar o replay aí. O Diego Aguiga é treinador do Olimpio. Mandaram ele embora. Olha lá. Agora é o Arce. O Arce que foi história no Grêmio. Fez história no Palmeiras. Lateral à direita. Jogou muito, pra quem não lembra do Arce. É, aí. Joga muito o Arce. Jogava muito. Bica campeão da Libertadores. Uma com o Grêmio e uma com o Palmeiras. Jogou muito o Arce. As duas com o Filipão. O Filipão adorava o Arce. O Arce cruzava com o Jardel no Grêmio. Depois cruzava com o José. Isso chegou. E com as duas com o Paulo Nunes. Ó. Escantei. Foi nada. Vai acabar o primeiro tempo. Falta três minutos. Vai lá. O Flamengo tá bahando. Alguns tá bahando. Mas não achei que parecia pra baia, não. O time não jogou mal, não, mano. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. Apesar que o principal... O Flamengo teve uma chance com o Gerson. Com o Arce. Mas a chance do Olímpico foi na trave, mano. Na trave. Vou no Flamengo aqui. Vou no Flamengo aqui, ó. Vou no Flamengo aqui. Bruno Henrique. Joga muito. Joga muito. Eu tô vendo o negócio aqui. Joga muito. Joga muito. Abriu a porteira. Caras especiais com noites especiais. É isso que é. É tipo decisivo. É tipo cheio de crack, caboclo. Ó o cruzamento do Gabigol. Olhou e cabeçou na cabeça do Bruno Henrique. Joga, ó. A altura que o Bruno Henrique subiu, caboclo. Olha a altura que o Bruno Henrique subiu, rapaz. Que bom. Ó, como é que eu fico com essa bosta aqui, ó. Caralho. Porra. Olha a altura que o homem subiu, cara. Tá louco, meu irmão. Se não tivesse... Joga muito, irmão. Joga muito, Gabigol. E gol legal. Não tá me pedindo nada. Gol legal do Flamengo. 1 a 0. Comecei no segundo tempo. Já era. Caiu no Maracanã. Já era. Tem Gabigol e Bruno Henrique. Te espera. É a dupla do Megão. Já era. Gabigol e Bruno Henrique. Olha o gol do Olimpia. Putz, olha o gol do Olimpia aí. Olha o gol do Olimpia aí. Vamos lá. Putz, quase gol do Olimpia. Quase gol do Olimpia. Eles tão pedindo pênalti agora. Tão pedindo pênalti. Tá louco. Tinha casa de pênalti aqui, ó. Pro Olimpia. Mas ele tava pro braço assim, ó. Ele tinha casa de pênalti aqui pro Olimpia. O Flamengo acabou de fazer um a 0. O Flamengo tava assim, beijo de empolado. O São Paulo ele anda pra lá e pra cá assim. Não para. Não para. Ele deve andar uns 39 mil quilômetros. Só assim, ó. Tá louco. Checagem de pênalti. Eu acho que ele vai dar pênalti, viu? Que ele vai dar. Pênalti não. Jogo normal. Já voltou e o Flamengo com a zega tá indo pra cima de novo. Vai lá. Vai acabar. Eu achei que o Flamengo ia enfiar um sacode. Teve chance. Mas acho que o Flamengo passa. Um a 0 é o resultado reversível. Um gol de diferença dá pra passar. Mas acho que o Flamengo ganha lá também. Bruno Henrique joga demais, né irmão? Olha ele com a bola de novo. Nossa. Joga muito, cara. Que bolasca ele fez de cabeça. A altura que ele subiu. Aí ele joga uma rascaeta. Aí eles tão saindo. Mas pra 90 minutos de jogo. Um a 0 o Flamengo. O Cebolinha vai entrar. Esse não tá jogando nada no Flamengo. Mas pra mim o Flamengo vai passar, mano. O Flamengo passa do Olímpia. Vai ganhar lá no Paraguai também. Né? É um time máximo. Pra mim é um time máximo de futebol o Flamengo. Pra mim, não canso de falar. Flamengo e Palmeiras é dois time máximo. E tem tudo pra fazer. De novo a final da Libertadores. Ia ser louco. Final da Libertadores no Maracanã com o Flamengo e Palmeiras. Os palmeirenses dividindo com os flamenguistas. O Maracanã ia ser top. Imagina pro Flamenguista ver a final da Libertadores do seu time no Maracanã, irmão. Imagina pro Flamenguista. Que doideira é o Flamenguista. Tá, eu ia ser muito louco, mano. Vai de novo, vai lá. Dá tempo pro Flamengo fazer outro ainda. Ó, o Gabigol é outro também. Joga muito. Pra mim, é o melhor elenco disparado no Brasil. Pra mim, o Palmeiras é mais bem treinado. É o melhor time. Pra mim, é o melhor time. É o melhor elenco é o Flamengo. O Flamengo tem mais jogadores decisivos que o Palmeiras. Jogo grande. Gabigol caiu. Entrou o Cebolinha. Aí, ó. Ó, o Ayrton Lucas. Aí, ó. Ó, quase. Quase. Mas o Olimpia é time tradicional. Tricampeão da América. Fá aqui. Acabado. Sete minutos de acréscimo. Ó, o Gerson. Que bola, rapaz do Gerson. Joga muito também, irmão. Ó, ó, o Flamengo. Bateu, pegou no meio do caminho do cara do Flamengo. O Gerson joga muito também, hein. Tá louco. Acabou. Acabou. Reversível? É. Mas acho que o Flamengo ganha lá também. No Paraguai. Flamengo e Olimpia. Flamengo 1. Gol de Bruno Henrique. Golaço de Bruno Henrique. Comecinho do segundo tempo. Eu achei que ia ser de goleada, ô. Eu achei. Eu achei que ia ser de goleada. Eu achei que o Flamengo ia meter uns três. Mas acho que o Flamengo passa. Classe fica lá de novo. É um time massa. Ó, o Gerson. Bruno Henrique. Ascaeta. Gabigol. Nossa. Tá louco. Beleza? Jogada na partida. É o golaço de Bruno Henrique. O cruzamento de Gabigol. E o golaço de Bruno Henrique de cabeça. Ó. Gabigol e Bruno Henrique, hein. Um trodamento mesmo. Golaço. Valeu. Tamo junto. Flamengo pra mim classifica. Valeu, é nóis. É um time massa de futebol. Tamo junto, é nóis. Um abraço. Gabigol da galera. Tamo junto. Valeu. É nóis.